A Guararapes traz sempre as melhores opções e o que é tendência para o mercado. MDF Nairobi, com tons acinzentados e azulados, é ideal para combinações com outros padrões madeirados e unicores. MDF Antigua, rústico, reproduz com perfeição a madeira de demolição. É a composição perfeita entre natureza e design. MDF Branco Iceland, com exclusiva textura silk, reproduz o toque de tecidos e fibras naturais. Um clássico que nunca sai de moda. MDF Nogal Sevilha, padrão marcante, que traz sofisticação e suavidade para a madeira. MDF Preto Silk, foge do preto básico, trazendo contraste e elegância ao ambiente. MDF Chocolate, possui alta definição dos veios da madeira, com alto efeito tridimensional. MDF Cobre, padrão metalizado, que transmite modernidade e inovação ao ambiente. Aproveite e combine o MDF Branco Iceland com o MDF Preto Silk, ou o MDF Antigua. O MDF Nairobi também casa perfeitamente com o MDF Branco Iceland e o MDF Preto Silk. Para um efeito mais elegante, experimente MDF Cobre, com o MDF Fitiocolato. Exclusividade em MDF, diferenciação e texturas, que se adaptam a cada padrão e agregam valor ao móvel. MDF Guararapes. MDF Guararapes. MDF Guararapes. MDF Guararapes. MDF Guararapes. MDF Guararapes. MDF Guarapes.